Olá pessoal, eu me chamo Anselmo do canal Anselmo Artes Reciclagem e hoje vamos fazer um trabalho usando esse tubo de papel alumínio eu marquei aí a cada um centímetro e recortei com uma faca mas vocês podem estar recortando com o estilete, uma serra do jeito que você achar melhor eu cortei as tirinhas de um centímetro, como eu falei e vou colando, seguindo a base desse coração, desse formato, desse coração eu sou o Anselmo do canal Anselmo Artes Reciclagem, para quem não conhece sejam todos bem-vindos ao meu canal e para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal ative o sininho para receber a notificação do nosso vídeo e deixe seu like pessoal, que é muito importante também para o canal para o crescimento do mesmo vamos estar colando aí, em volta do coração ficando desse jeito é uma peça decorativa muito fácil de fazer, muito prática e gastando muito pouco se você tem esse tubo de papelão não jogue fora, que dá para fazer muito trabalho bonito, gastando muito pouco observe todo o passo a passo e veja como é fácil de fazer e olha como está ficando pessoal vou preencher ele todinho aí, para você ver como é que vai ficar vou colar e já mostro para vocês e olha como ficou agora eu vou pegar umas rodelinhas a mais uns círculos a mais e vou intercalar ali sobre uma argola e outra e aí e aí e aí e aí E aí, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, gratidão de coração a todos vocês inscritos que me seguem, a todos nossos amigos artesãos também. Ali nós vamos procurando onde se encaixa melhor para a nossa peça ficar muito bonita. Prontinho, pessoal. Aí era um trabalho que eu tinha feito em gesso, ficou muito velho aqui, terminou quebrando o pezinho que tinha em cima, vou estar reutilizando. Vou estar passando a cola quente e com um pedaço de EVA, uma tirinha de EVA, eu vou ali passar, porque a cola quente não segurou, não sei o porquê, não sei se a cola está um pouco velha. Mas eu vou cortar uma tira de EVA, vou colocar na parte de baixo e na parte de cima. Agora eu vou pintar com a tinta spray preta, está aí toda pintada. Poderei deixar assim, mas vou passar uma tinta metal colors da cor ouro, utilizando um pedaço de bucha. Mas quem quiser pode deixar ele preto mesmo. Então, eu vou passar um pedaço de bucha. Prontinho, pessoal. Olha como ficou a nossa peça decorativa. Agora eu vou mostrar lá no cantinho, junto com outra peça que eu fiz, que está lá no canal também. Está aí a nossa garrafa. Essa mesinha também tem no canal. Acesse lá a nossa playlist, que tem muita coisa boa por lá. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.